Pessoal, hoje eu irei vos ensinar como criar um link direito até a página da Bantobet de cadastro, isso mesmo. Nos vídeos anteriores eu vos ensinei como fazer o saque até na sua conta corrente. Para qualquer banco você consegue tirar dinheiro da Bantobet, eu já tirei dinheiro aqui trabalhando como afilhado na Bantobet. Mas o que nos trouxe aqui é criar um link direito ou então um link para convidar as pessoas a se cadastrarem na plataforma, nesta empresa ou nesta casa de apostas da Bantobet. Eu sou afilhado da Bantobet, então sejam bem-vindos ao canal Renda Extra Natal. Nosso maior objetivo é ajudar você a ganhar dinheiro na internet e gerir as suas carteiras digitais. Vamos vir aqui em painel, aqui vem, que traz aqui o painel que nos mostra os novos jogadores, todos os jogadores. Vamos aqui em ferramentas, aqui em ferramentas é onde você tem tudo sobre a tua conta, como você criar link e como fazer os bancos. Então, aqui já tem um link, uma URL de referência que você pode criar, que é essa aqui da Bantobet. Bantobet, pode encurtar este link, este é um link já que ele cria, está aqui, encurtei. O link encurtado fica assim, mas você pode criar um link que vai diretamente ao cadastro da Bantobet. Então, vou adicionar aqui um novo link e você coloca aqui um nome qualquer, pode colocar cadastro. Cadastro, cadastro, sim, cadastro Bantobet, essa é toda a coisa. O domínio já está aqui, que é da Bantobet. E aqui você coloca o destino, não viste aqui onde temos página de destino. Sim, a página de destino que eu pretendo é a de cadastro. Então, vamos ver aqui, link, link de transferência de jogadores, link de formulário. Este que eu pretendo, link para o formulário de registro. Logo que a pessoa pressionar neste link, ele irá ser adicionado à página de registro da Bantobet. E você vem aqui, salvar isso aqui no Importante Fonte e já temos o nosso link criado aqui. Vamos atualizar. Deixa eu ver aqui. O nosso link de cadastro já foi feito e você resolve em copiar, está aqui, link, cadastro Bantobet. Então, eu criei vários links, pessoal. Então, você pode copiar esta URL ou então vir aqui, cadastro da Bantobet, o link que criaste e vem aqui, copiar o link curto. Em vez de copiar um link tão comprido assim, então você copia aquele tipo de link. E é assim que você faz um link de referência, o teu link de referência para convidar pessoas a participarem de uma das maiores casas de apostas de Angola. Então, se gostaste deste tipo de conteúdo, não se esqueça de subscrever, deixar aquele teu like marrotão e vamos ter aquela proximidade aqui entre nós. Apesar que não estás a me ver, você que está por detrás dessa tela linda, aperta aí o sininho das notificações. Estamos juntos. Let's get on top up now. O futuro é nosso.